Manda bandida De ninguém mais não me atendeu Depois que não me esqueceu O que é que eu te fiz? Falar que vai me assumir Eu sei que é errado, você tem mulher Vem lá do passado e diz que me quer Por favor me diz que vai ficar tudo bem Pois sou a refém Então diz que não é o fim Me ama e não me deixe Então diz que não é o fim Você prometeu cuidar de mim Não me deixe Você se foi e nem sequer me deu Adeus, adeus O que houve com o nosso amor Me diz que a deixou De ninguém mais não me atendeu Depois que não me esqueceu O que é que eu te fiz? Falar que vai me assumir Eu sei que é errado, você tem mulher Vem lá do passado e diz que me quer Por favor me diz que vai ficar tudo bem Pois sou a refém Então diz que não é o fim Me ama e não me deixe Então diz que não é o fim Você prometeu cuidar de mim Me ama e não me deixe Eu sei que não é o fim Me ama que eu fiz É o fim Legenda Adriana Zanotto